A gente às vezes tem vontade de ser Um rio cheio pra poder transbordar Uma explosão capaz de tudo romper Um vendaval capaz de tudo arrasar As outras vezes tem vontade de ter Um canto escuro onde poder se ocultar Um labirinto onde poder se perder E onde poder fazer o tempo parar Amor, de saber que na vida É melhor de saída Ser um bom perdedor Amor, minha fonte perdida Vem curar a ferida De mais um sonhador Bem, 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 bem Amor, minha fonte perdida